Olá a todos vocês, espero que vocês estejam bem. Primeiramente, isso aqui não é um jogo, não é vida real, então não se... Fiquem cagados de medo com tudo o que acontecer. E segundamente, vamos trabalhar em conjunto para que assim conseguimos fazer esse jogo terminar de um jeito certo. Ei, eu sou eu! Soca seu amarelo! Todo mundo cala a boca ou atira em alguém. Ah, ficou bravinho por... Mamã... O cara matou o verde claro! Cara, a gente vai ter que te amarrar pra... Porque a gente não confia muito em você agora. Aí você fala seus testemunhos. Não adianta? Por que que não adianta, cara? Esqueceu que nós não temos braços, apenas temos mãos? Esqueceu disso? Ah é, né? Esqueci. Tá, mas de qualquer jeito se explique logo. Então vamos lá, fala o que você tem a dizer. Olha, eu só fiz isso pra... É... Realmente não tem motivo. Era só pra... Não é esquentada nas coisas, sabe? Acabou de começar. Só pra dar uma tensão. Que tá... O que tá acontecendo, né? No jogo. Aham, legal. Azul, joga aí pra fora logo. Tá bom, então. Não, 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 não. Deixa eu ver se tem a lá. É pra fora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.